Antigamente quando eu não tinha nada Saia sempre na captura do que fazer e procurava Como todo mundo encontrar você Agora que eu comprei TV a cores Que eu comprei um som maneiro pra escutar Eu vejo como todo mundo Que no fundo mesmo só existo pra procurar você Antigamente quando eu não tinha nada Saia sempre na captura do que fazer e procurava Como todo mundo encontrar você Agora que eu comprei TV a cores Que eu comprei um som maneiro pra escutar Eu vejo como todo mundo Que no fundo mesmo só existo pra procurar você A solidão que me acompanhava Quando eu ia da Lapa até Copacabana até Na captura da pessoa que pudesse ser tão boa Pra encher esse vazio fruto dessa solidão É a mesma desse meu apartamento Que no fundo mesmo só existo pra procurar você Que no fundo mesmo só existe pra procurar você Eu vejo como todo mundo que é Eu vejo com você A solidão que é a minha vida Eu vejo com você Que no fundo mesmo Eu vejo com você Eu vejo com você Obrigado.